O Madá descobriu que Lindomar jogou na loteria. O bilhete que meu pai comprou tinha o mesmo número da matrícula dele na Formosa. Mas vocês já viram o resultado na internet? Não, ainda não, porque a gente não sabe que jogo foi esse que ele escolheu, de qual instituição. Mas o Jaime também comprou. Foi na banca de jornal com o Lindomar, ele deve saber. Hoje? Você e o Lindomar tentaram a sorte no dia que ele partiu. Você lembra que jogo era? De onde era esse bilhete que ele comprou? Volta por cima! Resumo do capítulo 27, que irá ao ar na quarta-feira, dia 30 de outubro. Doralice se emociona ao ver o vídeo de Lindomar. João e Madalena tentam descobrir com Tereza qual bilhete de Lindomar e de que Jaime compraram. Osmar compra todas as roupas de ginástica que Tati levou para vender na academia. Doralice e Madalena procuram o bilhete dos pertences de Lindomar. Jaime mente para a Jão sobre o bilhete. Rosa tenta fazer as pazes com o Edson. Tati procura Jão. Rochelle briga com Chico. Jaime recebe dinheiro de Osmar para mentir para Jão. Madalena vai à casa de Violeta e Jaime tenta encontrar com ela. E aí gente, comentem aqui abaixo o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje, da novela Volta por Cima, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez eu peço, se vocês gostam dos nossos vídeos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples e o melhor de tudo, é de graça. Então se inscreva, comentem bastante, deixem seu like, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o canal True Love e venham fazer parte da nossa comunidade. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir as metas de 10 mil, 20, 50, 100 inscritos aqui no canal, tá bom? Outra coisa muito importante, ativem o sininho, porque quando vocês ativam o sininho, o YouTube sempre te informa quando tem vídeo novo por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!